Estou chegando em casa, vou filmar a igreja de uma chineca O que é isso, meu amor? A mamãe chegou! 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 Olha quem é pesado! Olha a alegria! Olha a alegria dessa menina! Olha a cara dela! Olha a carinha dela de feliz! Vem cá, dá um beijinho! Pode lamber a mamãe, coisinha fofa! Olha a cara dela de feliz, pessoal! Olha a carinha dela de feliz! Você está feliz que a mamãe chegou? Onde você ficou se sujando toda, meu Deus? Você ficou fazendo bagunça aqui em casa! Estou vendo que a baguncinha foi geral! Fizinho, fizinho... José marciante! Fizinho, fizinho tudo em casa!